Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui no LAC Cursos. Dessa vez a gente vai falar sobre a divisão do estado de Mato Grosso, o processo histórico que deu origem à divisão do estado de Mato Grosso e o surgimento do estado vizinho de Mato Grosso do Sul. É importante a gente perceber que esse é um processo histórico longo que percorreu praticamente o século XX e vindo a culminar com a assinatura da lei complementar que autorizou a divisão do estado de Mato Grosso. Então vamos entender o que foi esse processo. O primeiro fator que se torna importante você perceber, você ter uma noção perfeita do que deu nesse processo da divisão do estado de Mato Grosso, é compreender as ideias, os fatores desse divisionismo. Quais são aqueles temas, aquelas causas que podem ser considerados os motores de propulsão desse processo divisionista em Mato Grosso? São vários fatores, são vários temas que nos ajudam a compreender tal processo. entre eles, citam-se, poder político concentrado em Cuiabá. Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Portanto, o poder político estava centralizado na capital, Cuiabá. Claro que isso descontentava as elites políticas estabelecidas no sul. Outro fator, a receita pública estadual maior no sul. O fato do sul apresentar um poderio econômico mais, digamos assim, mais significativo do que o norte, leia-se, Cuiabá, fazia com que essas lideranças sulistas já pleiteassem uma divisão, pleiteassem o surgimento de uma nova unidade federativa. Outro fator, a burocracia estadual está localizada em Cuiabá. Era outro fator que desagradava as elites políticas sulistas e a população do sul como um todo. Outro fator é do ponto de vista histórico-cultural, as diferenças da colonização. Mato Grosso, Cuiabá, com uma aproximação histórica maior com o Rio de Janeiro. E a porção sul de Mato Grosso, Corumbá e depois Campo Grande, com aproximação política, histórica, com laços mais próximos com o estado de São Paulo e com a própria república vizinha, o Paraguai. Perceba isso, gera diferenças histórico-culturais, Cuiabá e o sul de Mato Grosso. E nós não podemos esquecer de mencionar também os interesses econômicos e políticos. Claro, interesses divergentes entre as elites econômicas e políticas do sul e do norte, do então estado uno de Mato Grosso. São todos esses fatores combinados que nos ajudam a compreender por que ao longo do século XX, a população do sul desejou veementemente a separação, desejou a divisão do estado. São todos esses fatores que nos ajudam a compreender o processo de divisão do estado de Mato Grosso. Bom, esse processo, como dissemos, tem origens históricas. Remontam lá ao final do conflito envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a famosa Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Porque, ao final do conflito, o sul de Mato Grosso começa a receber migrantes, inclusive de outras partes do mundo, vem migrantes sírio-libaneses, vem árabes, até italianos, se instalam nas pujantes cidades do sul. Corumbá, por exemplo, apresentava um grande dinamismo econômico. E aí, no finalzinho do século XIX, já começam os primeiros sintomas separatistas. Com o advento da tresloucada República Transatlântica, ou Estado Livre de Mato Grosso, no contexto histórico ali da renúncia do presidente Deodoro da Fonseca, ocorre em Mato Grosso um movimento separatista. Mas o primeiro movimento, de fato, separatista ocorre em 1900, em Nioac, que é considerada o berço da divisão do Estado de Mato Grosso, tendo como líder o coronel Jango Mascarenhas. Ainda nas primeiras décadas do século XX, em Bela Vista, um outro fazendeiro, Bento Xavier, tenta liderar ali um processo divisionista em Mato Grosso. Vale dizer que todas essas experiências foram malgradas. Todas essas tentativas de divisão não foram bem-sucedidas. Todas elas foram derrotadas. Então, essas tentativas, esses planos mirabolantes de divisão do Estado, remontam, então, já ao início do século XX, as divergências econômicas e políticas entre as porções norte e sul do Estado de Mato Grosso. Na década de 30, ocorre um outro movimento importante, que, inclusive, deu origem a um Estado no sul de Mato Grosso, o Estado de Maracajú, no contexto bélico da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu em 1932, que foi um confronto político e militar envolvendo o governo federal, do presidente Getúlio Dornelis Vargas, contra o governo do Estado de São Paulo. Nesse contexto aqui, de 1932, ocorre a Revolução Constitucionalista de São Paulo. São Paulo se revolta contra o governo centralizador de Vargas. E aí, o interessante é que o único Estado da federação que vai apoiar São Paulo nessa empreitada é justamente Mato Grosso. Mas um detalhe importante tem que ser falado. Não é o Mato Grosso como um todo. Apenas a porção sul de Mato Grosso. As forças federais sulistas vão apoiar, vão encampar essa ideia de São Paulo na luta contra o governo federal representado pelo presidente Vargas. As tropas do Sul, sob o comando de Bertoldo Klinger, vão pegar em armas, lutar ao lado das forças paulistas. Nesse contexto histórico, surge o Estado de Maracajú, pessoal. O Estado de Maracajú, ocorre uma separação, um divisionismo durante o período em que ocorreu a Revolução Constitucionalista de São Paulo durante cerca de três meses. Então, há um divisionismo, uma separação, há um dualismo político. Cuiabá ficou fiel ao governo Vargas com o interventor Leone das Matos, enquanto que o sul de Mato Grosso ficou insurgente, apoiou as tropas paulistas. Surgindo daí o Estado de Maracajú, sendo governado por Vespasiano Barbosa Martins. Só que esse movimento também não logrou êxito, também foi derrotado. E aí, acabou o Estado de Maracajú com a derrota aí das forças sulistas. Inclusive, algumas delas tiveram que se exilar. E Vargas, mais do que depressa, vai silenciando essas vozes separatistas. Ainda durante a Era Vargas, ocorre a criação do território de Ponta Porã. Olha só, pessoal. Um detalhe interessante, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre 1939 e 1945, nesse contexto histórico beligerante, ocorreu a criação da Marcha para o Oeste, que se constituiu num projeto de colonização federal, visando a criação de novas áreas de produção, no caso aqui em Mato Grosso. Surgimento de novas áreas agrícolas no território de Mato Grosso. Essa foi a chamada Marcha para o Oeste. Durante o contexto da Marcha para o Oeste, surgiram em Mato Grosso dois territórios federais. Ao sul, surgiu o Território Federal de Ponta Porã. Deixa eu colocar no mapa aqui, Território Federal de Ponta Porã, na porção sul. E na porção mais oeste do território de Mato Grosso, surgiu o Território Federal do Guaporé. O Território Federal do Guaporé. Esse Território Federal do Guaporé, pessoal, é o atual estado de Rondônia, viu? Que pegou, então, uma parte do território de Mato Grosso e uma parte do território do Amazonas. Então, no contexto da Era Vargas, no contexto histórico da Marcha para o Oeste, surgiu, então, esses territórios federais. Então, na porção sul, o território de Ponta Porã. Olha, um outro desdobramento importante da Marcha para o Oeste foi a criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados. Agora, temos que lembrar que, ao final da Era Vargas, com o restabelecimento da democracia no Brasil, com a promulgação da Constituição de 1946, o território de Ponta Porã foi extinto. Deixou de existir o território de Ponta Porã, que foi reintegrado ao território de Mato Grosso. O território do Guaporé continuou a existir, mas o território de Ponta Porã foi reanexado ao território mato-grossense. E aí, finalmente, nós temos a vitória do divisionismo. A vitória do divisionismo, a consolidação, a concretização do processo de divisão do Estado de Mato Grosso ocorreu durante o governo militar. Olha a figurinha aqui, pessoal. Governo do presidente Geisel. Presidente Geisel, porque é aquele período da abertura política no Brasil. É o Geisel que vai consolidar o processo de divisão de Mato Grosso com a aprovação da Lei Complementar nº 31, editada em 11 de outubro de 1977. Essa é a lei federal que deu origem ao Estado de Mato Grosso do Sul. Dividiu o Estado de Mato Grosso e deu origem ao Estado de Mato Grosso do Sul. Essa lei foi efetivada em 1º de janeiro de 1979. Então, foi dado um prazo para que ocorresse a efetivação do processo de divisão do Estado. A lei é de 77, mas a efetivação da lei é de 1979. Portanto, quem aprovou a lei que dividiu o Estado de Mato Grosso e que criou o Estado de Mato Grosso do Sul foi o presidente Ernesto Geisel. Claro que tal lei complementar contou com o apoio irrestrito das lideranças políticas estabelecidas no sul de Mato Grosso, que já bradavam por essa medida, por essa divisão há muito tempo. É um processo histórico que se desenrolou ao longo de todo o século XX. Veja que a luta do sul-mato-grossenses, a luta das lideranças sulistas, não era transferir a capital para Campo Grande. Não era. O objetivo era promover a divisão do Estado, surgir num outro Estado, no caso aí. Quem governava Mato Grosso no ato da divisão era García Neto, José García Neto. E ele era uma voz contrária à divisão do Estado. Mas, mais uma vez, eu vou frisar. Vivíamos um período de ditadura. Ditadura civil e militar. Presidente Geisel, ele vai assumir a tarefa da divisão do Estado, considerada pelos militares como estratégica. A divisão do Estado de Mato Grosso era encarada pela burocracia estatal como um ato de geopolítica militar para se garantir a soberania nacional brasileira. Então é por isso que o presidente Geisel assina a lei que divide o Estado de Mato Grosso. A lei complementar número 31, de 11 de outubro de 1977. Lei complementar número 31. A data, pessoal, 11 de outubro de 1977. Assinada pelo presidente Geisel. Dividindo, então, o Estado de Mato Grosso. Surgindo, olha como é, ilustra esta charge aqui, é muito interessante. Mostra a tesoura cortando o território de Mato Grosso. Surgindo um novo território aqui, Mato Grosso do Sul. Bom, a efetivação da divisão, como nós dissemos, aconteceu no ano de 1979. 1º de janeiro de 1979, foi efetivada a divisão. Olha só, no ato da divisão, Mato Grosso ficou com 38 municípios. E Mato Grosso do Sul ficou com 55 municípios. Mato Grosso, o primeiro governador de Mato Grosso após a divisão do Estado, foi Frederico... Frederico Campos. Frederico Soares de Campos. Atenção, pessoal. Quando foi assinada a Lei Complementar nº 31, o governador de Mato Grosso, como dissemos, era Garcia Neto, que depois se licenciou do cargo para concorrer ao Senado, inclusive não foi eleito. O seu vice, Cássio Leite de Barros, terminou o mandato. Frederico Campos vai assumir pós-divisão, enfrentando uma série de problemas. A falta de infraestrutura necessária em Mato Grosso, uma delas. Perfeito? O primeiro governador pós-divisão tomou posse em 79. Em 1979, governou até 15 de março de 1983. foi Frederico Soares de Campos. O primeiro governador eleito pós-divisão de Mato Grosso foi o engenheiro Júlio José de Campos, eleito pelo PDS em 1982, derrotando o candidato do PMDB à época, o padre Raimundo Pombo. Beleza? Mato Grosso, pós-divisão, olha só, quais eram as características de Mato Grosso ali no contexto do início da década de 80? Está aqui, pessoal. Mato Grosso estava num processo de intensificação das migrações sulistas. Lembra que Mato Grosso estava passando pela colonização do norte. Colonização do norte do território de Mato Grosso. Surgindo aí em muitas cidades, Sorriso, Sinopeta, Floresta, Canarana. E os governadores, no caso, Frederico Campos e depois o seu sucessor, Júlio Campos, enfrentaram problemas. Entre os principais, a inexistência da infraestrutura básica para o estado de Mato Grosso. para o desenvolvimento desses projetos de colonização na região norte, tornando-se extremamente necessária a construção de obras de infraestrutura, construção de estradas, construção de escolas, de hospitais, para adotar o estado de Mato Grosso de uma infraestrutura mínima para receber os projetos de colonização e os migrantes que vinham para cá nesse processo. Então, é por isso que vão ser implementadas grandes obras no governo de Frederico Campos e também no governo de seu sucessor, Júlio Campos. Então, desse jeito, se dá a consolidação do processo de divisão do estado de Mato Grosso. Recapitulando rapidamente aqui, pessoal, o processo de divisão do estado de Mato Grosso deve ser compreendido como um processo secular, processo que remonta lá ao final da Guerra do Paraguai, gente. Você pode dizer que desde o início do século XX, por uma série de razões, divergências culturais, sociais, históricas, divergências políticas, econômicas, já havia necessidade, já havia-se o desejo da divisão do estado de Mato Grosso. Dois estados irmãos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, vamos consolidar aqui o que a gente aprendeu na aula de hoje, fazendo algumas questões aqui, olha só. Trago pra você aqui uma questão que caiu no concurso do DETRAN, do Departamento de Trânsito aqui de Mato Grosso recentemente. A questão diz o seguinte, pela forma como se deu o crescimento econômico e demográfico de Mato Grosso no século XX, surgiu a situação inusitada de existirem duas regiões distintas e duas capitais, dificultando as relações políticas internas e externas no mesmo estado, com pouca articulação econômica, extravasando para o cenário nacional. Há uma citação aqui, um texto de Vinícius de Carvalho Araújo, Paz sobre Fogo Cerrado. Esse é um livro, né? Foi editado, era uma dissertação de mestrado que virou um livro do Vinícius de Carvalho, Paz sobre Fogo Cerrado, 1945-2002. O problema que trata o texto foi enfrentado por grupos políticos de Mato Grosso e por agências federais em meados da década de 70 do século XX. Como consequência ocorreu? Então, o enunciado da questão já fala sobre as diferenças sociais, econômicas e políticas entre essas duas porções do território matogrossense. a porção norte e a porção sul. Então, em decorrência dessas divergências, o que aconteceu nos anos 70? Na década de 70 do século passado em Mato Grosso? Você já sabe que foi a divisão do Estado de Mato Grosso e o surgimento de Mato Grosso do Sul. Mas vamos ver aí como é que a banca perguntou. Letra A. A criação do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Complementar número 31 de 11 de outubro de 1977. Certa! Certa a resposta. Alternativa correta, pessoal. A principal consequência dessas divergências, dessas lutas políticas implementadas na década de 1970 foi a aprovação da Lei número 31, a lei que foi aprovada pelo presidente Ernesto Geisel, criando o Estado do Mato Grosso do Sul. Só para desencargo de consciência a gente vai ver as outras alternativas. D. A definição da área da Amazônia legal por meio de dispositivo constitucional próprio. Não, não foi essa a razão, não. Letra C. A imposição do ato institucional número 6, modificando o equilíbrio político no Estado. Também absurda essa afirmação. Letra D. O pacote de abril de 77, visando mudar a representação política do Estado no Congresso Nacional. Também absurda. Logicamente, a afirmação correta é aquela que diz que foi implementada a Lei Complementar número 31, que deu origem à divisão do Estado de Mato Grosso, surgindo daí um novo Estado Mato Grosso do Sul. Mais uma questãozinha aqui para a gente consolidar o nosso aprendizado e fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Vejamos. Logo após a divisão, Mato Grosso teve como governador Frederico Campos, que enfrentou graves problemas referentes aos projetos de colonização do Estado. Assinale a alternativa que apresenta um desses problemas. Ou seja, o Frederico Campos é que teve que descascar o abacaxi, né pessoal? Esses problemas logo após a divisão do Estado. Pega uma população com uma autoestima em baixa, um Estado cheio de incertezas, os projetos de colonização se desenvolvendo, a falta de infraestrutura necessária para receber os colonos. Vamos ver então. Letra A. Luta armada entre grupos guerrilheiros de oposição ao regime militar e forças armadas nacionais que impedia a colonização do Estado. Não. Absurdo. Incorreta essa afirmação. Letra B. Falta de terras disponíveis para atender a demanda dos interessados em se deslocar para o Estado. Uma grande quantidade de terras no norte de Mato Grosso. Incorreto também. Letra C. inexistência da infraestrutura necessária para atender aos migrantes que chegavam aos locais dos projetos de colonização. Opa, essa sim está coerente. Essa está correta. Afirmação verdadeira. E letra D. Ainda, pessoal, dificuldade de planejar a ocupação humana pelo interior do Estado respeitando, olha só, respeitando as áreas indígenas. Nós vimos que uma consequência da colonização do norte de Mato Grosso foi o conflito com os povos indígenas. Então, essa está errada. A única alternativa correta é a letra C de casa. Essa sim. Essa sim você pode assinalar que vai gabaritar com toda certeza e ter um grande desempenho e ser aprovado com louvor nesse concurso dos seus sonhos. Um grande abraço para você e te vejo na próxima aula. Valeu, pessoal! Olá, meus amigos! Tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós, do Lá Concurso, disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas para fazer uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concurso, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos quatro cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de 20 reais. Segundo, técnico administrativo, 10 de 25 reais. E professor, 10 de 30 reais. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de 15 reais. Você tem direito a três redações corrigidas e três questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concurso é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clica lá. Clica lá.